O Banco Central reduziu a taxa de juros em 0,5%. A decisão acabou de ser divulgada. O Comitê de Política Monetária decidiu por mais um corte na taxa básica de juros. Com a redução de 0,5% a Selic sai de 12,25% para 11,75%. Este é o menor nível do índice desde março de 2022. Os juros básicos começaram o ano em 13,75% e ao longo de 2023 sofreram cortes que totalizaram 2 pontos percentuais.